Estamos com o nosso RIC Notícias Dia, com a informação chegando pra você, dá só uma olhada nessas imagens. Uma operação do PROCON e também da polícia que interditou uma revendedora de carros, isso foi aqui na região metropolitana de Curitiba. Isso tudo, toda essa mobilização aí da polícia e também do PROCON, por conta de uma loja que estaria vendendo veículos consignados sem repassar o dinheiro aos donos dos carros, e é o que você confere a partir de agora. O ponto de partida foi a Delegacia Cidadã de São José dos Pinhais. A operação contou com agentes do PROCON e da Polícia Civil. Nós estamos investigando uma empresa que só aqui na Delegacia já recebemos 11 boletins de ocorrência. Qual é a prática que essa empresa faz? Ela recebe um carro de determinada pessoa que quer vender esse automóvel. Esse automóvel de fato é vendido pra outra pessoa. A empresa tem dinheiro, recebe dinheiro do comprador, só que não repassa pra quem deixou o carro consignado ali naquela empresa. E qual é a consequência disso daí? Além da vítima não receber o dinheiro, o comprador desse carro não tem o carro transferido pro seu nome. Então o PROCON decide tomar essa medida administrativa, suspendendo a comercialização de novos produtos pra essa empresa, interditando totalmente essa loja. A loja fica no bairro Três Marias. Foi inaugurada em 2020, mas foi em 2023 que começaram as denúncias. O prejuízo estimado chega perto dos 400 mil reais de acordo com a Polícia Civil. Mas o valor pode ser ainda maior. Contra a empresa, ainda existem na Justiça pelo menos 55 processos. Aqui no estabelecimento comercial, o proprietário e também os funcionários foram intimados pela Polícia Civil para irem até a Delegacia prestar esclarecimentos. A loja foi interditada por tempo indeterminado até que apresente um plano de ressarcimento das vítimas. Por que chegou a esse ponto de vender esses veículos e não repassar o dinheiro para os proprietários? Pessoal, eu tô no ramo há 15 anos. Não é de agora. Eu tenho a minha loja há mais de 5 anos. Infelizmente, o ano de 2023 nos quebrou. E a gente realmente virou uma bola de neve, vendendo um para pagar outro, vendendo um para pagar outro, até que parou de vender. Parou, eu vendia 50 carros, tô vendendo média de 15, 20. E o que eu posso dizer perante as câmeras, na frente de todo mundo, gente, eu não vou fugir. Eu tô aqui, eu tenho três filhos pequenos, eu não sou bandido. Eu falo até me emocionando que assim, eu acredito que cada pessoa que a gente deva também tá chorando em casa. E eu não me orgulho disso, pessoal. Só que eu preciso trabalhar pra poder fazer. Então eu peço, por favor, se você quer resolver com a carbose de maneira amigável, eu tô aqui. O Procon fechou minha loja, eu vou estar aqui. Só que eu preciso da sua paciência. Cada um de vocês, pessoal. Complicada a situação.